DJ, pula, pula, pula no pau vagabunda Pula, 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 pula no pau vagabunda Bolado, brisado, narguilho, baseado De repente mente encostou ela do meu lado Blunt de maçã, essência de menta Dá uns dois e, dá uns dois e senta Pula, pula, pula no pau vagabunda Baixa ela por cima fazendo várias loucuras O clima envolvente e ela sentando, sentando E ela sentando com a bunda Pula, pula, pula no pau vagabunda Pula, pula, pula no pau vagabunda Pula, pula, pula no pau vagabunda Eu vou ficar por cima pra chegar o orgasmo Deixa eu chupar meus peitos, eu gosto mais rápido Eu brisado ela também, nós no motel e ela nua Pula, pula, pula no pau vagabunda Pula, 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 pula no pau vagabunda Pula, 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 pula no pau vagabunda Pula, pula, pula no pau vagabunda Não vinha tarada na hora do sexo Eu boto com força e dou tapa na bunda Pula, pula, pula no pau vagabunda Pula, 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 pula no pau vagabunda Bolado, brisado, naguilho baseado De repente mente encostou ela do meu lado Blunt de maçã, essência de menta Dá uns dois e, dá uns dois e senta Pula, pula, pula no pau vagabunda Pula, 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 pula no pau vagabunda Eu por baixo ela por cima fazendo várias loucuras O clima envolvente e ela senta no santano E ela senta no coabunda Pula, pula, pula no pau, no pau vagabunda Pula, pula, pula no pau vagabunda Pula, pula, pula no pau vagabunda Porra DJ, tá bebo? Tá roubando a brisa, pô Então solta de novo pra nós o Brasil Nossa que delícia, esse baile tá uma uva Nossa que delícia, esse baile tá uma uva Viro disputa Com a bumbum mais bate, com a bumbum mais pula Com a bumbum mais bate, com a bumbum mais pula Com a bumbum mais bate, com a bumbum mais pula Tem as loiras, morena, branquinha e as uiva Com a bumbum mais bate, com a bumbum mais pula Quando bate o grave, a sua bunda pula Com a bumbum mais bate, com a bumbum mais pula Com a bumbum mais bate, com a bumbum mais pula Com a bumbum mais bate, com a bumbum mais pula Com a bumbum mais bate, com a bumbum mais pula Então solta de novo pra nós, Brasil Nossa, que delícia, esse vale toma uva Virou disputa Com a bumbum mais bate, com a bumbum mais pula Com a bumbum mais bate, com a bumbum mais pula Tem as loiras, morena, branquinha e as ruiva E a loira, morena, branquinha e as nuivas O grave bate, tua bunda pula Quando bate o grave, a sua bunda pula Com o bumbum mais bate Com o bumbum mais pula Com o bumbum mais bate Com o bumbum mais pula Com o bumbum mais bate